Música Do universo dos super-heróis ou malfeitores para a realidade, o território é dividido por diferentes criadores e criaturas. As formas musculosas ou com poderes sobrenaturais buscam a perfeição nos mínimos detalhes. Jefferson é o guardião de cada personagem. Eu via os desenhos e eu gostava de viver aquilo. Então, conforme mais bonecos eu ganhava, eu ia juntando, conforme eu fui crescendo, fui comprando os meus próprios bonecos. Eu tinha outros amigos que brincavam comigo, a gente trocava outros brinquedos que não interessavam a gente por bonecos com outras crianças. Em todos os ambientes da casa, os bonecos têm espaço garantido. A maioria remete a séries de grandes sucessos na TV em diferentes décadas. O acervo também tem espaço para os momentos de ousadia. Do original mesmo só permanece a cabeça, que na verdade ele era um dokusatsu japonês, que na série americana não tem ele nos Power Rangers. Aí eu mantive a cabeça do boneco, porque ele representava um personagem de história em quadrinhos que eu fazia, e eu construí o restante do corpo dele. A paixão pelos bonecos começou ainda na infância de Jefferson. No roteiro, muitas doses de suspense, aventura e combate. Toda a criação surge durante as horas de folga, na companhia dos amigos. Os efeitos especiais são garantidos. Onix é o nome principal nas sagas e sempre presente para salvar os indefesos. Materiais como o plástico ou a borracha estão presentes em cada figura. Além da internet, até as lojas de bazar servem como fonte de busca por novidades. Reunir diferentes peças e criar cultura é uma combinação que vence qualquer desafio. Uma parte foi gerando a outra e hoje em dia tem horas que não dá para separar uma coisa da outra. É tudo um complementando o outro.